Santo Podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor Algo diferente nesse ambiente, Espírito Santo Algo diferente nesse ambiente, Espírito de Deus Faz o que homem nenhum pode fazer, Jesus Faz o que nenhum homem fez no nosso meio, Espírito Santo Nós te damos liberdade aqui, Jesus, no nosso meio Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio de todas essas verdades que você acabou de assistir aqui Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com você também Deus tem um propósito na Tua vida E o fato é que você está aqui nessa noite Ah Espírito Santo Ah nós precisamos entender no que estamos envolvidos nessa terra Como Billy Graham falou O maior passo do homem não foi pisar na Lua A coisa mais grandiosa que aconteceu não foi o homem pisar na Lua Foi Deus pisar na Terra Foi o próprio Deus encarnado em Cristo, Jesus, pisar na Terra Para que nós pudéssemos ter a salvação que só Ele pode dar Só o Cordeiro Imaculado Só o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia Que veio com um propósito de morrer por mim Ele nasceu e toda a sua vida Ele viveu diante de um propósito de morrer por mim Jesus nasceu e Ele viveu o tempo todo por um propósito para morrer por você Ele só tinha um propósito E esse propósito era morrer por você E nós precisamos entender isso O propósito de Jesus vir ao mundo Foi morrer Morrer por quem? Morrer por você Para que você tivesse a vida zoe de Deus Para que você fosse salvo Se tornasse imortal Eterno Para sempre Abraça três, quatro pessoas e fala Para elas se você é imortal A eternidade está em você As crianças até sete anos estão liberadas para ir para o departamento infantil Crianças até sete anos podem ir com as tias Aleluia Ah louvado seja o teu nome Senhor Você pode sentar Ah que coisa gloriosa irmão O que Jesus está fazendo aqui Nós estamos aqui comemorando o Natal Eu queria que você me emprestasse a tua atenção por alguns minutos Porque eu estava orando por esse dia E eu ia falar sobre o manto de Billy Graham que caiu Sobre o avivamento Sobre a grande onda que está para chegar Só que Jesus mandou falar dele O Senhor falou fala de mim Porque na Bíblia Sagrada irmãos Desde Gênesis, Apocalipse Tudo aponta para Jesus Jesus é quem sustenta tudo e todas as coisas Nós estamos aqui por causa de Jesus Você não nasceu na família errada Você não está na cidade errada Você não está no lugar errado Deus tem um propósito específico na sua vida Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus Capítulo 27 Eu quero falar de Jesus sim Do nascimento dele Mas eu preciso também falar da morte e da ressurreição Porque a obra de Jesus foi completa O menino nasceu Mas o filho que foi dado O menino nasceu mas um filho foi entregue E Mateus capítulo 27 A partir do versículo 45 Diz assim Preste atenção Desde a hora sexta Ou seja, meio dia Até a hora nona Três horas da tarde Houve trevas sobre toda a terra Por volta da hora nona Três horas da tarde Clamou Jesus em alta voz Dizendo Eli ali Lamassa Bactani Que quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam Ouvindo isto Diziam Ele chama por Elias E logo um deles Correu a buscar uma esponja E tendo embebido de vinagre Colocou na ponta de um caniço E deu para Jesus beber Os outros porém diziam Deixa Vejamos se Elias Vem salvá-lo E Jesus clamando outra vez Com grande voz Entregou o seu Espírito Eis que o véu Lá no santuário Se rasgou em duas partes De alto a baixo Tremeu a terra Fenderam-se as rochas Abriram-se os sepulcros E muitos corpos De santos que dormiam Ressuscitaram E saindo dos sepulcros Depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa E apareceram a muitos O centurião E os que ali Guardavam Jesus Vendo o terremoto E de tudo o que se passava Ficaram possuídos de grande temor E disseram Olha o que eles disseram Verdadeiramente este é Este era o Filho de Deus Os homens Os soldados romanos E o centurião Que estavam ali de olho Na crucificação de Jesus Os homens que eram responsáveis Para que tudo desse certo Naquela crucificação E o que significava Tudo dar certo Era Jesus morrer Na cruz Eles estão dizendo Depois do que eles viram Verdadeiramente Este era O Filho de Deus Eles não chegaram ali Pensando isso Mas depois do que eles viram Eles estão dizendo Este verdadeiramente Era o Filho de Deus Jesus Ele nasceu com um propósito O único propósito De Jesus ter vindo ao mundo Foi para morrer E morrer por quem? Morrer por você Jesus Veio ao mundo Com um propósito De morrer E morrer por quem? Morrer por você Então isso significa Que você É alguém Que Deus tem um grande propósito Porque Jesus Não ia morrer Por alguém de graça Então se eu Sou alguém Que aceitei o sacrifício De Jesus na cruz do Calvário Eu acredito Que Ele é o Messias Que havia de vir E eu creio No sangue Dele sobre a minha vida Que vem E me redime Eu sou alguém Que estou De fato Dizendo E acreditando Que Deus tem um propósito Na minha vida A minha vida Não está solta A minha vida Não está aí Sendo levada Por um vento Ou pelo outro vento A minha vida Tem um propósito Firme Porque eu sou De Jesus E por quem Jesus morreu E essa pessoa Aceitou esse sacrifício Essa pessoa É a pessoa Que Deus Tem um propósito O sangue de Jesus Preste atenção No que eu vou dizer O sangue de Jesus Foi derramado Por todos E para todos Só que nem todos Acreditam Nem todos Crem E a Bíblia diz Que só aqueles Que creem Vão viver Realmente Uma vida Sobrenatural Uma vida Com a vida De Deus A vida Zoe De Deus Em si Às vezes Mesmo Diante De Deus Mesmo Ouvindo a palavra Do Senhor Mesmo Vindo numa igreja Como essa A gente acha Que Deus Não está Não está nos vendo A gente acha Que Jesus Não está Nos ouvindo Não existe Alguns momentos Nas nossas vidas Que a gente acha Que até parece mesmo Que a nossa oração Não está saindo Do teto Da nossa casa Não está passando Do teto Da nossa casa E que Jesus Não está perto E Jesus Não está nos vendo Muito menos Nos ouvindo Eu não sei Se você já passou Esse tipo de momento Na sua vida Quando você acha Que Deus Está muito longe E não está vendo O que você está vivendo E o que você está passando Alguém disse Que os olhos Do Google Hoje São os olhos Mais poderosos Da Terra Por quê? Porque por conta Dos satélites Do Google Eles podem ver Continentes inteiros Eles podem ver Cidades inteiras Países inteiros Eu e você Se entrarmos agora No Google Maps E você Colocar um endereço E o número do endereço Você vai poder ver A fachada daquela casa A fachada daquela loja Olha a potência Dos olhos Do Google Realmente É incrível E isso É o que está Liberado para nós Isso não é O total Do que está acontecendo Isso é O que cada um de nós Seres comuns Podemos enxergar Se entrarmos agora Na internet Então realmente Os olhos do Google Pode ver alguém Sentado Numa cadeira De praia Mas eu quero dizer Para você Que existe um Par de olhos Que é mais poderoso Do que os olhos Do Google Que é os olhos Do meu Senhor E do teu Senhor Jesus Provérbios 15 3 e 3 diz Diz que os olhos Por onde a tua mente Está vagando Por onde os teus sentimentos Estão passando Ele conhece A minha e a sua vida Ei, olha pra mim Ele te conhece Mais do que você mesmo Mais do que o seu pai E a sua mãe Deus Deus O Criador Dos céus E da terra Jesus o seu filho Ele te conhece Agora pra falar de Jesus Nós precisamos ir no começo Porque Jesus Ele é citado Ele é apontado Por toda a Bíblia Sagrada De Gênesis A Apocalipse E a gente pode ver A primeira vez Que Deus precisa Aniquilar o mundo Ele chama um homem Noé Para fazer um barco E nesse barco A família de Noé Oito pessoas Vão ser salvas Do dilúvio Virá um dilúvio Sobre a terra Olha pra mim Ninguém circulando agora Preste atenção Virá um dilúvio Sobre a terra E Deus vai recomeçar A terra Porque os homens São maus Então aquele homem Obedece a Deus Uma só vez Deus falou com Noé E ele começa A fazer aquele barco Sem jamais ter chovido Na terra Ele constrói o barco A palavra de Deus Se cumpre Porque ela sempre Se cumpre Irmão E começa uma grande chuva A arca é fechada De fora De fora Para dentro A arca Não tem leme Porque a arca Foi feita Não foi feita Para navegar A arca foi feita Para fluir Flutuar Então agora Então agora Existe uma família No dia 17 do sétimo mês O fim Fim de uma era São duas palavras São duas palavras Ará Ará no hebraico Que significa maldição E Ararat No completo Que significa maldição Foi revertida A arca repousa A arca repousa A arca repousa Numa montanha Que chama A maldição Foi revertida Exatamente o que acontece Quando Jesus ressuscita Dentre os mortos A maldição Foi revertida Quando Jesus ressuscita Dentre os mortos Exatamente o que acontece Quando a arca repousa No monte Ararat Está acontecendo Quando Jesus ressuscita Dentre os mortos Está terminando Uma era Passada Iniciando uma era A era da lei Está acabando A era da graça Está sendo inaugurada A era dos servos Está acabando E a era dos filhos Está sendo inaugurada Aleluia Agora preste atenção A arca Aponta Para Jesus E alguns Rabinos Messiânicos Acreditam Que esse dia 17 do 7 Quando a arca Repousa Sobre a montanha Do Ararat É exatamente A mesma data Que Jesus Ressuscita Dentre os mortos Simbolizando Também O fim De uma era E o início De uma nova era O fim Do tempo Da lei O fim O início Do tempo Da graça Segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Diz E assim Se alguém Está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Se passaram E tudo Se fez Novo Você já ouviu Isso muitas vezes Talvez Tenham cristãos Aqui de 20 30 40 anos Que cansaram De ouvir Que as coisas Velhas Se passaram E tudo Se fez Novo Mas eu Quero Pela graça De Deus E pelo poder Do Espírito Santo Que isso Exploda Agora no teu coração Porque se você É de Jesus E aceitou O sacrifício De Jesus O sangue Dele Veio sobre você Verdadeiramente As coisas Velhas Se passaram Se passaram Tire o teu futuro O teu futuro Essa vida Vai te dar Um futuro Incrível Acredite nisso Se Jesus Nasceu com o propósito De morrer Por mim Aleluia Eu preciso Eu preciso entender Pode viver Pode viver coisas Sobrenaturais Ela foi Ela foi Cavada Numa pedra Ela foi Cavada Numa pedra E Jesus Nasceu Foi colocado Nessa pedra Cavada Envolto Em ninho O nascimento De Jesus Jesus Nasceu E ele viveu Uma vida Inteira Com um propósito Para morrer Por mim E ele morre E ele é colocado Exatamente Como ele nasceu Numa pedra Cavada E envolto Em ninho Porque o propósito Foi cumprido Todos os dias De Jesus Ele pensava Em você Todos os passos De Jesus Tinha a ver Com a sua vida Com os seus pecados Para a sua remissão Tudo o que Jesus fez Foi Tinha um grande propósito Todas as palavras Que ele liberou Todas as curas Por onde ele passou Tudo tinha a ver Comigo E com você Porque ele morreu Por você Você precisa entender isso Ele morreu por você Agora preste atenção Quando Jesus nasce E a gente viu Aqui na cena A estrela Vindo Indicando O nascimento De Jesus Quem sabia Do momento E do local Onde Jesus Ia nascer Os magos Que vieram Do oriente Uau Os sacerdotes Em Jerusalém Não sabem Que o Messias Vai nascer Mas os magos Do oriente Sabem Que Jesus Vai nascer Peraí Tem algo Que não fecha Tem algo Que não bate Com as escrituras Mas quando você Vai estudar O porquê Os magos Sabiam E eles estão Olhando Para onde Para saber Que Jesus Está nascendo O Messias Está nascendo Eles estão olhando Para o mural De Deus Que é o céu E porquê Eles estão Olhando Para o mural Os magos Do oriente Porque lá Em Daniel Capítulo 2 Quando o rei Nabucodonosor Tem um sonho Da estátua Ele chama Os seus sábios Os seus adivinhos Os feiticeiros Os magos E os caldeus E ele faz Um desafio Para esses homens Preste atenção Que isso é lindo Irmão Ele diz o seguinte O rei Olha Eu tive um sonho Só que dessa Vez Eu não quero Que vocês Só interpretem Esse sonho Eu quero Que vocês Digam o que Eu sonhei E o que Esse sonho Significa Então quando O rei Diz isso Os magos Recuam E eles dizem Rei Nós temos Que dizer algo Para o senhor Não existe Deuses Entre homens E nós Não podemos Revelar O sonho Que você Teve E interpretá-los Então o rei Diz o seguinte Eu vou Despedaçar Todos vocês Se alguém Não vier Diante de mim E não Revelar o sonho Que eu Tive E interpretá-lo Então O rei Ele manda Ele manda um homem Chamado Arioque Chefe Da guarda Para pegar Todos os sábios Os magos Os feiticeiros Da Babilônia Para matá-los E Daniel É um desses sábios Que ia morrer Mas Daniel Fala Fala Para Arioque Arioque Eu vou buscar O meu Deus E o meu Deus Vai me revelar O que o rei Sonhou E a interpretação Do sonho Do rei Ele chega e volta E ele procura Os três amigos Daniel procura Os três amigos Que você conhece Muito bem Ananias Misael E Azarias E ele diz Para os seus amigos Intercedam Para mim Porque nós estamos Numa causa aí Que se eu Não for usado Por Deus agora Vai todo mundo morrer Então intercedam Por mim Que eu vou buscar O Senhor E o meu Deus O Deus dos mistérios Vai revelar Esse sonho Que o rei teve E na mosca Deus é Deus Daqueles que o buscam E o temem Daqueles que dependem Dele E a Bíblia diz Que Deus revela Para Daniel Exatamente tudo Que o rei sonhou E a interpretação Do sonho Então Daniel Quando sai Do seu secreto Ele levanta Sua mão E diz Bendito seja O nome do Senhor De eternidade Em eternidade Porque dele É a sabedoria E o poder É ele quem muda O tempo E as estações Remove reis E estabelece reis É ele que dá Sabedoria aos sábios E entendimento Aos inteligentes É ele que revela O profundo O escondido Conhece quem está Em trevas E com ele Mora a luz Daniel exalta O Senhor Porque há uma Segurança nele Do que está acontecendo Deus revelou Para o profeta Deus revelou Para o homem de Deus E agora o homem de Deus Está possuído Da palavra Do Senhor E Daniel É levado Até a presença Do rei E quando ele Chega diante Do rei Ele diz o seguinte Rei O mistério Que o rei Exige Que nem encantadores Nem magos Nem astrólogos Podem revelar Ao rei Eu sei O meu Deus Revelou A mim O Deus do céu O qual revela Os mistérios Pois fez saber Ao Senhor O que há De ser Nos últimos dias Então Daniel Fala O sonho Que o próprio rei Teve A cabeça Era de fino ouro O peito E os braços De prata O ventre E o quadril Eram de bronze As pernas De ferro Os pés Parte de ferro Parte de barro Mas quando estava Olhando Uma pedra Que foi cortada Sem auxílio De mãos Uma pedra Que foi cortada Sem auxílio De mãos Feriu a estátua Nos pés De ferro E de barro E os Esmiuçou A Bíblia diz Que Jesus É a pedra Ele é a pedra Tudo Aponta Para Jesus Quando Daniel Revela O sonho E a interpretação Do sonho Preste atenção Porque essa noite Pode ser a noite Da sua vida Verdadeiramente Meu irmão Você vai sair daqui Transformado Pelo poder de Deus Quando Daniel Revela Para o rei O sonho Que ele teve O rei se prostra O rei rasga o decreto Para matar os magos E então Os magos São livres Da morte Por conta Do Deus De Daniel E agora E agora os magos Tem interesse Em estudar O Deus De Daniel E eles estão Estudando O Deus De Daniel E o Deus De Daniel De tempos Em tempos Começou a revelar Para os magos Do oriente Que o Messias Ia nascer Em Belém É por isso É por isso que os magos Sabem Diego E os sacerdotes Não sabiam Porque eram sacerdotes Ilegítimos Mas os magos Do oriente Sabiam exatamente Estão seguindo O mural De Deus As constelações Escute meu amigo A fé em Jesus É o seu E no seu sacrifício É o que te salva Eu queria que você repetisse Isso comigo Com voz de FM A fé em Jesus Vamos lá turma da noite A fé em Jesus E no seu sacrifício É o que nos salva Romanos capítulo 3 Versículo 21 Diz Mas agora Sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei E pelos profetas Justiça de Deus Preste atenção Mediante a fé Em Jesus Cristo A justiça de Deus Se manifesta Hoje Fora da lei Mediante a fé Em Jesus Cristo Para todos E sobre todos Os que creem Porque não há distinção Todos pecaram E carecem da glória de Deus Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Que há em Cristo Jesus A sua justiça Por ter Deus Na sua tolerância Deixado impunes Os pecados Anteriormente Cometidos Tendo em vista A manifestação Da sua justiça No tempo presente Para ele mesmo Ser justo E justificador Daquele que tem fé Em Jesus Aquele que tem fé Em Jesus Está justificado Dos seus pecados Só a nossa fé Em Jesus Então eu quero dizer Uma coisa A fé Em Jesus Funciona Sempre Acredite nisso Você já teve fé Em muitas coisas Em muitas pessoas Em muitos lugares Eu andava de mobilete Tinha um patuá pendurado Para que eu não tivesse acidente E eu cansei de cair de mobilete Eu tinha uma loja de roupa E tinha uma espada de São Jorge Algumas moedas Enterradas Num vaso Na porta Um elefante Virado de bumbum Para trás Para trazer prosperidade E eu fui roubado Várias vezes Eu coloquei a minha fé Em várias coisas Eu coloquei a minha fé Em vários patuás Como você também Porque Jesus já te viu Aleluia Como você também Colocou a sua fé Em muitas coisas Em muitos lugares Em muitas pessoas Mas você se decepcionou Eu tenho uma palavra Para você A sua fé Em Jesus Funciona Sempre Acredite nisso Eu vou declarar Mais uma vez Irmão A sua fé Em Jesus Cristo Funciona Sempre Acredite nisso A sua fé Nele Nele Funciona Uh Por que a nossa fé Em Jesus Funciona sempre Não se engane Tá Esse não é o fim Da história Pastor Você está falando aí Mas a minha fé Nele Parece que não está Funcionando Esse não é o fim Da história Fala para quem está Do seu lado Esse não é o fim Da história Tem muita coisa Para rolar Muita coisa Para acontecer Tem alguém vivo Aqui nessa noite Meu Deus do céu Tem muita coisa Para acontecer Na tua vida Aleluia Então preste atenção Jesus veio trazer A vida de Deus É a vida azul É a vida azul E de Deus Uh Por que isso? O verdadeiro evangelho Liberta de todo medo Qual é a raiz? O medo da morte É a raiz De todos os outros medos Sabia? Todo mundo tem medo De morrer Não olha para o lado não Olha para mim Do lado também tem medo De morrer Tem E esse medo da morte É a raiz De todos os outros medos Só que Jesus Ele usou a arma Do inimigo Ele usou a arma Do diabo Para pôr fim A ela mesma Jesus para vencer A morte Ele precisou morrer Para matar a morte Então Jesus morre Na cruz do Calvário Ele entrega O seu Espírito Ele se entregou No auge Da sua vida espiritual Ninguém poderia Capturá-lo Ele se deu Ele se entregou Para que? Porque ele tinha Um propósito Ele precisava morrer Por mim E por você Porque a morte Precisava ser vencida E a morte Só se vence Com a morte O inimigo Tinha uma arma A arma do inimigo Era a morte Então Jesus morre Engole a morte Digere a morte E ressuscita E diz agora Todos que creem em mim Ainda que estejam mortos Viverão Ele usa a arma do diabo Por isso preste atenção Davi quando vai matar O gigante Golias Todo mundo está com medo De morrer Porque o gigante é forte É alto É robusto Está cheio de armadura E com espada Na bainha E os guerreiros De Saúl Estavam faltando espada Porque não tinha ferreiro Então está todo mundo Com medo de enfrentar O gigante Mas Davi chega Cheio de vida Zoe de Deus Porque ele recebeu Essa vida Sabe aonde? Não recebeu Num púlpito Com o microfone na mão Ele recebeu Lá no secreto Atrás das malhadas Buscando a Deus Quando ninguém via É assim que você recebe A vida Zoe de Deus Irmão Evangelho não tem glamour Não Quando você olha Para alguém sendo usado Por Deus Olha para o secreto Dessa pessoa É muito maior O altar do secreto Do que o púlpito Que manifesta Aleluia Então Jesus Deus Vai usar o menino É Parece Parece Estranho Deus usa o improvável O menor O rejeitado Você já foi rejeitado Irmão? Você já foi rejeitado No teu trabalho Na tua família Por alguém Dentro da tua faculdade Você já foi rejeitado Eu não estou falando De bullying No meu tempo Essa palavra Nem existia A gente tinha que Encarar as coisas E eu que era Filho único Não tinha irmão Mais velho Para me Trazer uma segurança Então eu tinha que ter Bom relacionamento Porque eu já não era Forte lá Essas coisas Marcos Então eu tinha que ter Relacionamento com as pessoas Mas você Já foi decepcionado Você já passou Por essas coisas Todos nós já passamos Davi chega Diante do gigante E ele vai matar Gigante com aquilo Que ele tem Ele não pede Nada emprestado A arma que ele vai Matar o gigante E olha que quiseram Emprestar para ele O próprio rei Saúl falou Leva minha armadura Menino Só você tem coragem Para enfrentar o gigante Leva minha armadura Ele falou Não precisa Sua armadura Quem é esse Incircunciso Filisteu Que ousa desafiar O exército Do Deus vivo Eu vou contra ele Na força do meu Senhor Eu não estou Davi desconsiderou As fileiras Do exército De saúde Davi considerou As fileiras Do exército celestial Que estavam com ele Ele sabe quem é Ele tem identidade Ele sabe Que é um guerreiro Do Senhor E ele sabe Que esse gigante Vai cair na força Do Senhor E ele pega Cinco pedras Ele coloca uma Na funda Por que cinco pedras? Eu tenho a resposta Irmão Golias tinha mais Quatro irmãos Uma para cada um Ele não ia errar Mas os quatro irmãos Não foram mortos Por Davi Os quatro irmãos Foram mortos Por homens Que andavam com Davi Quer matar gigante? Ande com quem mata gigante Ei irmão Olha para mim Para de andar com gente Que não quer nada com Deus Posso falar tudo? É cantata Para de andar com gente Que te enrosca Em situações terríveis Você começa a andar Já sabe que vai feder Sai fora Escolha suas amizades Escute Deus vai te conectar No ano de 2019 Com pessoas Que tem Que Deus tem um propósito Para te alavancar Para o propósito dele Eu quero declarar Fique muito atento Tenha discernimento do Espírito Porque vai vir pessoas Sem aparência Para você Mas tem a ver Com o propósito de Deus Na sua vida Deus vai te conectar No ano de 2019 Com pessoas Que tem a ver Com o teu futuro No Senhor Chega de tranqueira Fala para quem está Sai daqui Se não for de Deus Eu não quero Chega De tropeçar Chega de errar Então Jesus Jesus usa a mesma arma Só que Quando Davi Mata o gigante A galera Começa a comemorar O exército Começa a pular O menino Matou o cara Grandão Uau Estamos livres Vencemos a batalha Tem gente que é assim Não entra na batalha Mas quando você Mata o gigante Ele diz Vencemos Estamos juntos Não quer enfrentar O gigante Só em boas Circunstâncias Mas quando você Mata o gigante Ele bate nas suas costas E fala Vencemos o gigante Estamos juntos Eles nunca vão parar De se apresentar Viu Mas saiba Deixa eles falarem assim Porque realmente Você vai ser usado Para matar gigantes Para que outras pessoas Sejam beneficiadas Latoura bacanda Lá sai Deus está mudando a palavra O Espírito Santo Tem algo para fazer aqui Nessa noite De cantar Abra o teu coração Saiba que o Espírito Santo Quer ir mais fundo Mais profundo Aí dentro No teu interior Aleluia Está todo mundo Comemorando Todo mundo distraído Mas Davi não Davi está focado Davi vai Até onde o gigante caiu Ele não tem espada Irmão Ele tinha uma funda A guerra não acabou Às vezes a gente acha Que porque o gigante Tombou A guerra acabou A guerra não acabou Vá até o fim Melhor do que começar É terminar Muitos começam Muitas coisas E poucos terminam Mas melhor do que começar É terminar E Davi vai E pega a espada Do próprio Golias E arranca a cabeça dele Agora finish Acabou Agora acabou Então o que eu quero dizer Destruísse Olha só Para que por sua morte Está o texto que fala Que Deus Usou a morte Para destruir a morte Que pertencia ao diabo Por sua morte Destruísse aquele Que tem o poder da morte A saber o diabo E livrasse todos Repita comigo todos Pelo pavor da morte Que estavam sujeitos Que estavam sujeitos A escravidão Por toda a vida Por causa do pavor Da morte Estavam escravos Por toda a vida Vivos Mas escravos Por causa do pavor Da morte Quem entende isso aqui Dá um aleluia Jesus te libertou Jesus resgatou Você irmãos Jesus se entregou Ele decidiu Ir para a cruz Mateus 27 50 diz E Jesus clamando Outra vez Em grande voz Entregou o seu espírito Agora o detalhe É o seguinte Eu entro no texto De Mateus 27 Você achou que eu não ia entrar No texto, né? Não, eu vou entrar Mateus 27 Diz que Jesus Está sendo crucificado Os soldados E os cinturiões Que estavam ali Faziam aquilo todo dia Eram responsáveis Por isso Então eles sabiam Quanto tempo Alguém demorava Para morrer Pendurado no madeiro Só que eles Têm uma expectativa Diferente a respeito Da vida de Jesus Porque tem tanto Burburinho a respeito Da vida de Jesus Tem tanto comentário E ele está carregando Uma placa Rei dos judeus Espera aí Então quando Jesus Está pendurado no madeiro Os soldados E os cinturiões Estão dizendo assim Vamos ver se vai acontecer Algo sobrenatural Eles querem ver Algo sobrenatural Eles querem Eles têm uma expectativa Que alguma coisa Diferente Vai acontecer Vai acontecer Com aquele condenado Aquele condenado Tem um glamour Sobre ele Tem muita coisa Que envolve A vida dele E o nome dele Então eles estão Esperando ver Algo sobrenatural Acontecer Tanto é que um Fala assim Ele está chamando Por Elias Mas Jesus para E aí eles Embebedam Uma esponja No vinagre Colocam na ponta De um pau E colocam Na boca De Jesus Para ver Se ele tem Alguma reação E aí o outro Diz assim Vejamos se Elias Vem salvá-lo Olha a expectativa Desses homens De algo Sobrenatural Pastor Amila Acontecer Elias Vim Tirar Jesus Da cruz Eles estão Esperando Algo sobrenatural Acontecer Mas Algo mais Sobrenatural Do que isso Acontece Querido Uma pessoa Que era levada Para a cruz Ela morria De duas formas A primeira Choque Epivolêmico O que é isso? Por conta do flagelo Que Jesus teve Durante dias Que antecederam A crucificação Ele tinha perdido Muito sangue Então O coração Está bombeando Querendo bombear Sangue Mas não tem Sangue no corpo Então O sistema Cardiovascular Entra em colapso A pessoa morria Dessa forma Ou de asfixia Experimenta você ficar Na posição Que Jesus ficou Você não aguenta Ficar Um minuto Sequer Atletas Conseguem ficar Um minuto e meio Porque já já Você vai sentir Uma pontada aqui E você não vai Conseguir respirar É isso Que acontecia Agora preste atenção Estou ouvindo um barulho São as crianças Está fogo lá atrás Está caindo fogo Lá atrás Pode dar uma olhada Alguém lá Então Jesus Ele não foi morto Diretamente por alguém Nem vencido Por alguma infecção Jesus No auge Do seu poder espiritual Ele se entrega E nesse momento Jesus Que sempre tratou Deus como pai Engraçado Ele não chama Deus De pai Ele chama Deus de Deus Por quê? Porque Jesus Nesse exato momento Está carregando O pecado De toda a humanidade O pecado De toda a humanidade Está sendo carregado Por Jesus E o pecado Nos distancia De Deus Eu vou repetir O pecado Nos distancia De Deus Em todo o evangelho Você vai ver Jesus Nos momentos de comunhão Falando com Deus Chamando Deus De pai Mas nesse momento Jesus Está chamando Deus De Deus E ele chama Deus De Deus Por quê? Porque há um distanciamento Há uma falta De intimidade Agora Olha para mim Irmão O pecado Faz exatamente Isso comigo Com você Nos distancia De Deus Até hoje Quando você Peca Parece que Deus Está tão longe E Deus Não quer isso O pecado É a única coisa Que nos separa Da comunhão De Deus Ele continua Nos amando Mas o pecado Nos afasta A intimidade É quebrada Porque ele nos quer Por inteiro Porque ele Ele se doou Por inteiro Então no antigo testamento Jesus se entregou Mas no antigo testamento O sumo sacerdote Ele levava Uma vez Por ano O sangue Para remissão Para remissão Dos pecados Do povo O sangue Do sacrifício Então o sacerdote Entrava no santo Dos santos E os israelitas Ficavam do lado De fora Com xofar Com tambores Com símbolos E não tinha Essa história De cordinha Com sininho Não Porque nenhum sacerdote Morreu E isso Ia violar As vestes Sacerdotais Que Deus Mandou fazer Em Levíticos As cores Teriam que ser Aquelas O tamanho As medidas Exatas E o sacerdote Entrava com o sangue E o povo Todo esperando E depois de algumas horas O sacerdote saia E quando ele saia Ele dizia Deus aceitou O sacrifício Nós estamos livres E a galera Uau Dias e dias De festa O que acontece hoje? Olha para mim Canela Eu estou terminando já A gente fala Que Jesus nos salvou Pelo sangue dele E os crentes falam assim Aleluia Isso não pode ser normal Para nós Você É salvo Pelo sangue De Jesus Cristo Na cruz do Calvário Você se tornou eterno Tem a vida de Deus É salvo em Cristo Jesus Porque o sangue dele Foi derramado Sobre a sua vida Toda vez que você Ouvi isso Canela Você pode ter 50 anos de crente Você dê um júbilo Dê um brado Não perca Para os israelitas Toque alguma coisa Faça barulho O sangue de Jesus Te salvou Ah meu Deus Isso tem que trazer Alguma coisa em nós E o sangue de Jesus Foi aceito Agora preste atenção A ressurreição É o recibo Da vitória de Jesus Sobre a morte Sobre o diabo E sobre o pecado É por isso Você pode acreditar Que o seu futuro É glorioso Jesus Ele pagou o resgate Você tinha sido Sequestrado Irmão Sabe como vive Alguém sequestrado Vive limitado Não pode ver Quem ama Não pode falar Não come A hora que quer Não pode se movimentar Não vê a luz Do dia Nós estávamos assim Sequestrados Aí Jesus vai E paga o resgate Ah meu Deus do céu Não Você não entendeu Aleluia Está calor Mas vai ficar mais calor Ainda aqui nessa noite Porque o calor Do Espírito Santo Está aqui Aleluia Ele pagou O resgate Não porque ele devia Para o diabo Nós não devíamos Nada para o diabo Nós devíamos Para Deus O sacrifício De Jesus É o preço Do resgate Jesus bate na porta Arromba Descobri o esconderijo Aonde você estava Cativo E diz Satanás me dá a ele Ele é meu Eu paguei O resgate Solta Ah Que coisa linda Uh Ora Maceca Andara Saio Que coisa linda Aí ele nos pega Do resgate Solta Diabo E ele nos apresenta A Deus E diz Deus Os teus filhos Estão livres Estão soltos Porque o preço Do meu sangue Pagou o resgate E pagou a dívida Que nós tínhamos Com o Senhor Louvado seja Deus Preste atenção No que eu vou falar Para o diabo A morte de Jesus Foi o preço do resgate Para Deus A morte de Jesus Foi o preço da dívida Colossenses 1 13 Ele nos libertou Nos resgatou Do império das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Fala para quem está Do seu lado Você estava Sequestrado Limitado Mas o sangue De Jesus Que você aceitou Te resgatou E você é livre Para fluir Aleluia 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 Ele é Jeová Sabaote Irmão Jeová Sabaote É o Senhor Dos exércitos Ele luta As nossas guerras Dependa dele Descanse nele Ele é Jeová Jadai O Todo Poderoso O Todo Poderoso Nós vimos aqui na cantata Ele realmente é Todo Poderoso As trevas tem que tremer Diante do nosso Rei Então não fique agitado Existe um pastor Que cuida de você Meu irmão Não fique muito afobado Com que é a vez de comer Com que é a vez de vestir Porque se ele veste os lírios do campo E alimenta as aves do céu Quanto mais você Aleluia Ele morreu por você Ele tem um propósito na sua vida Isso é verdade Eu falei aqui de manhã Um leão A gente fala de afobação Um leão Uma manada está passando As leoas estão com fome Os leõezinhos estão com fome Mas eles não atacam a manada Simplesmente porque ela está passando As leoas e os leõezinhos Ficam de olho no leão dominante Elas não atacam quando quer O leão dominante vai dar um sinal Ele fica deitadão A manada está passando Alguma leoa pode falar assim Meu Deus Mais uma manada vai passar inteira E a gente não vai comer de novo Mas no céu não há pânico Você nunca vai ver um leão Um felino Nós estávamos na África A Mila estava dirigindo o carro Nós estávamos passando numa estrada Onde tinha muitos animais E nós estávamos distraídos Eu, o Eliseu e a Mila De repente a Mila dá um grito O celular quase pulou da minha mão Eu também dei um grito de embalo Uau, uau Quando nós olhamos irmãos Um leopardo tinha passado na frente do carro Eu tenho esse vídeo no meu celular Um leopardo passou O carro estava 70 por hora Quase atropelando ele Ele passou imponente Olhou para nós Assim, nem aí para nós Só deu uma encarada Levantou a cabeça Atravessou a rua E continuou a caça Identidade isso Sabe o que é Sabe o que come E o que não pode comer Ah meu Deus do céu Quem está entendendo isso aqui? Torabassaio Tem um rio de revelação aqui nessa noite Sabe o que pode fazer E o que não pode Aleluia Então o leão Dominante está ali A manada está passando Mas ela pode passar Quase inteira As leoas Porque só as leoas caçam Só vão caçar Quando o leão dominante Der o sinal E qual é o sinal? Ele está deitado De repente ele levanta E ele dá dois passos para frente Esse é o sinal Que as leoas Podem avançar e pegar A presa Quando a leoa Pega a presa Elas mordem a presa Matam a presa Mas elas não comem Até o leão dominante chegar Quando o leão dominante chega Ele dá uma mordida na presa E ele arrasta a presa Para um lugar seguro Para que toda a família Possa comer sem perigo Ele sabe o lugar seguro Que você pode estar em comunhão O leão sabe Não é lugar de comer lá Eu tenho um lugar Peraí Eu sei Eu sei o lugar Que vocês estarão seguros Em mim Vocês estarão seguros E o leão dominante Solta Ele dá a primeira mordida Arranca um pedaço Sai de cena E os filhotes E as leoas Podem comer Escuta Você que está muito agitado Descansa no Senhor Ei alma agitada Olha para mim alma agitada Tem um monte de alma agitada aqui Olha para mim Olha bem para mim Descansa no Senhor Porque te abates Oh minha alma Porque anda aflito Oh minha alma Descansa no Senhor Espera em Deus Aleluia Há um propósito de Deus Na sua vida Tudo aponta para Jesus E eu termino aqui Quando Abraão Irmão Lá no Velho Testamento Em Gênesis capítulo 15 Ele tinha acabado De entregar uma oferta Para um rei misterioso Chamado Melquisedeque E ele ceia Com aquele rei Ele ceia Pão e vinho Ou seja Abraão conhece a graça Antes da graça se manifestar Porque o rei Melquisedeque Tipifica quem? Jesus Ele entrega E ele volta Mas ele está um pouco aborrecido Porque ele não tem descendência Ele não tem descendente E ele chega No versículo 1 ao versículo 6 De Gênesis 15 O Evangelho diz o seguinte Depois desses acontecimentos Veio a palavra do Senhor a Abraão Numa visão e disse Não temas Abraão Eu sou o teu escudo Eu O teu galardão Será sobremodo grande Respondeu Abraão Senhor Deus Que me haverás de dar Se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa É o Damaceno Eliezer Disse mais Abraão A mim não me concedeste descendência E um servo Nascido na minha casa Será o meu herdeiro A isto respondeu logo o Senhor Dizendo Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado Repita comigo gerado Guarde essa palavra De ti será o teu herdeiro Então conduziu até fora Repita comigo fora Guarde essa palavra E disse Olha para os céus E conta as estrelas Repita comigo Conta Guarde essa palavra Se é que podes contar E disse Será assim a tua posteridade Ele creu Ele creu no Senhor E isso lhe foi imputado Para a justiça Acabou Ele acreditou Agora preste atenção Quando Deus fala para ele Sai da tua tenda Sai do lugar que limita a tua visão Sai do lugar que eu não posso agir Porque você está limitado Sai para fora E eu te mostrarei Conta as estrelas do céu Se é que podes contar Deus não estava falando para Abraão Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200, 200 Ai meu Deus Deu branco Esqueci Vamos lá Vou começar tudo de novo 1, 2, 3, 4, 5, 1,000 1,100 1.001 1.00 e quanto? Espera aí Deixa eu voltar de novo Não era isso Deus queria que Abraão Olhasse para o mural Porque existe uma história Escrita no céu Existe uma história Escrita no céu Gerado no original É Yatza Aquele que vai sair para fora Aquele que vai adiante de ti Fora no original é Shunt Que significa romper Quando você rompe Quando você sai da tenda Para enxergar o Deus que você tem Tem gente que está com a visão limitada E você precisa sair dessa tenda Para ver o que Deus tem para você Tem pessoas que estão na tenda Limitada Estão fazendo a obra de Deus Mas só até aqui Só até aqui A tenda limitada Virou um teto Não vê o céu Rompe Sai para fora E vê o tamanho do propósito de Deus Na sua vida Sai para fora Contar no original hebraico É Shafar Que significa contar uma história Então Deus falou Sai para fora Vai alguém ser gerado de você Sai para fora E conta as estrelas Contar Contar uma história Que deriva do Shafar Um livro É a mesma palavra que Davi usa No Salmo 19 Versículo 1 Os céus proclamam a tua glória Os céus estão contando a tua história Para mim Meu Deus Ah Jesus Agora como os céus Contam a história de Deus O que Abraão viu? O que Abraão viu? Se não era para ele contar Um, dois, três, quatro, cinco O que era para ele ver? As constelações Que são doze Ele viu as doze constelações Exatamente os doze meses do ano E cada uma delas Formam uma imagem Cada uma das constelações Formam uma imagem Que o homem transformou Em astrologia E astrologia É uma deturpação Daquilo que Deus criou E planejou Sabe por quê? Porque as constelações Têm as suas imagens E a primeira constelação É virgem E a imagem da virgem É uma mulher virgem Segurando um filho Qual é a mulher virgem Que segura um filho? Maria A mãe de Jesus Sai para fora Abraão Eu quero contar a história De quem você vai gerar A história do unigênito de Deus A história do Emmanuel Deus conosco A história do Messias Do Yeshua Ramashia Você vai ver no meu mural Eu vou contar tua história Escute meu irmão virgem O filho encarnado Libra O redentor julgado Escorpião O ferrão Que fere o calcanhar Sagitário Arqueiro Vencedor Capricórnio O bode O sacrifício pelo pecado O aquário A água viva Peixes O pescador de almas Ares O cordeiro de Deus Touro O servo incansável Gêmeos Israel Mais os gentios Câncer A estalagem O protetor Leão O vitorioso leão Da tribo de Judá As doze constelações Contam a história Do meu rei Jesus Do teu rei Jesus Não tem a ver com previsão De futuro Tem a ver com Ele Ah meu Deus Fica de pé comigo Coralabandara saio Tem tudo a ver com Ele Porque Ele sustenta todas as coisas Caramai Eu vou ora saio Eu queria que você desse a mão Para quem está do teu lado Espírito Santo O que Abraão viu Ele viu o plano da salvação O que Abraão viu Ele viu o plano da salvação Por isso Ele pôde entregar o seu filho Isaac Porque ele sabia O plano da salvação Eu vou entregar o meu filho Porque eu sei o que vai acontecer Lá na frente Abraão entregou Isaac Entregou o seu filho Assim como Deus entregou o seu filho Porque Abraão viu O plano de salvação No mural de Deus Aleluia Estou que Abraão Tem gente aqui irmão Que vai ser transformada Pelo Espírito Santo Nessa noite Você não sai daqui O mesmo Eu queria que por um minuto Você começasse a orar Pela pessoa que está do seu lado agora Declare sobre ela A vida de Deus Tudo que tem paralisado A vida dela Tudo que no mundo Tem brilhado E chamado a atenção dela Tirado o foco dele Em nome de Jesus Seja quebrado agora O nosso foco Tem que estar no propósito Eu nasci com um propósito também Assim como o meu Jesus Nasceu para morrer por mim Eu também nasci com um propósito Porque eis-me aqui Na igreja Em comunhão com os santos Ouvindo o Evangelho de Cristo Então esse é o maior sinal Que Deus tem Um propósito na minha vida Aleluia Ore, ore, ore Ore, 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 ore Ore, 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 ore Ore, 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 ore Ore, 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 ore Espírito Santo de Deus Um toque mais fundo, amor Mais profundo Um toque mais fundo, amor Um toque mais fundo, amor Mais seguro Não há mais segurança do que estar no braço do Pai Um toque mais fundo, não há maior segurança do que viver a vida em Deus Um toque mais fundo, amor Um toque mais fundo, amor Mais seguro Mais seguro do mundo Um toque mais fundo, amor Mais seguro Seja tocado Seja tocado pelo Espírito Santo Seja tocado pela vida de Deus Seja tocado pelo Espírito Santo O que te convence Que Jesus é o Messias Que é a sua Ramachia Um toque mais fundo, amor Mais seguro Do mundo Seguro do mundo Um toque mais fundo, amor Mais seguro Do mundo Um toque mais fundo, amor Mais seguro Do mundo Eu quero que você coloque a mão no teu coração agora Ora, manda lá e aço que narabá Que mover glorioso aqui, Senhor Eu quero fazer uma oração Eu quero que você repita essa oração comigo Diga assim Senhor Jesus Nessa noite Eu confesso o Seu nome Como Senhor e Salvador da minha vida Jesus Eu sei Que o meu nome Está escrito no livro da vida Me aceita Eu quero a sua vida em mim Eu quero viver pra Ti Por isso, Senhor Eu entrego a minha vida Nessa noite A Ti Nas Tuas mãos Pra que o Senhor possa me guiar Em todos os meus caminhos Fica com a mão no teu coração Você que fez essa oração de confissão Entregando a sua vida a Jesus Pela primeira vez Levante a sua mão no teu lugar Você que fez a sua oração de confissão Pela primeira vez Fica com a mão levantada Tem uma pessoa Duas, três Levante a mão Bem alto Tem mais quatro pessoas Lá no fundo Você nunca tinha feito essa oração de confissão Diante da igreja Escute Eu não estou te chamando pra uma religião não, tá? Só quero que você tenha um coração sincero Fica com a mão levantada Levante a mão Você que levantou a tua mão Eu queria te chamar aqui à frente Eu quero fazer uma oração por você Eu quero que você aceite essa oração Vem aqui à frente, por favor Todos que fizeram essa oração de confissão Entregando a sua vida a Jesus Pela primeira vez Vem aqui à frente Aleluia Pode vir Ovado seja o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se você nunca tinha feito essa oração de confissão Entregando a sua vida a Jesus Pode vir aqui à frente Pode vir aqui à frente Aleluia Pode vir Tem mais pessoas Glória a Deus Um toque mais fundo Amor Jesus nos amou primeiro Sabe o que eu tenho de dizer pra vocês? Que quando um casal de namorados Ele começa um relacionamento Fica aquele joguinho, né? Um guarda o sentimento Pro outro Que não pode falar tudo Mas de repente Um deles fala Eu te amo mesmo Eu não vivo sem você E aí o outro Fica seguro Porque um se entregou Você pode se entregar pra Jesus Porque ele já se entregou Ele já se entregou Por você Então se tem alguém Que eu não preciso ter reservas Eu posso me entregar Eu posso falar Senhor Cuida da minha vida Cuida dos meus dias Cuida da minha família Eu não consigo sozinho Eu tentei Senhor Eu lutei Eu fui batalhador Eu fui guerreira Mas tem coisas que não funcionaram Da maneira que eu queria Por quê? Porque tem coisas que só Jesus vai fazer Tem coisas que só Jesus vai mudar Só Jesus tem poder pra mudar Assim como foi na minha vida E na vida da maioria das pessoas que estão aqui Nós vimos uma ação sobrenatural de Jesus Em algumas áreas da nossa vida Algo que só Ele podia fazer Então vocês estão entregando a vida de vocês Pra melhor pessoa do mundo Porque é a única pessoa que morreu por vocês Vocês não estão entregando a vida de vocês Pra um pastor Pra alguém Pra um ente querido Vocês estão entregando a vida Por alguém que morreu por vocês Não é nada mais justo Só que a gente fica meio travado A gente fica meio bloqueado Mas o que vocês ouviram aqui nessa noite Foi o Evangelho puro E genuíno de Jesus Sem nenhum tipo de interferência Sem nenhum tipo de mistura O que vocês ouviram aqui É o que Cristo realmente é É o que realmente Ele faz E é o que realmente Ele pode Então eu queria que vocês repetissem uma oração agora comigo Que vocês digam assim Senhor Jesus Eu entrego A minha vida Ao Senhor Escreve o meu nome No livro da vida Me aceita como filho Eu sei Que a partir dessa noite Muita coisa vai mudar Mas não de fora pra dentro De dentro pra fora E é isso que importa Senhor É isso que eu quero Uma mudança de dentro pra fora Genuína E verdadeira E verdadeira Estenda sua mão aqui a frente Igreja Pai nós queremos orar Por todos que estão entregando a sua vida a Jesus Porque aceitam aqui o sacrifício Estão aceitando o sacrifício Estão crendo Pai Que o teu sangue é poderoso Pra salvar o mais vil pecador Da morte eterna Pra eternidade Obrigado Deus Obrigado Deus Por cada família aqui representada Obrigado porque Nós podemos acreditar Que o Senhor tem uma grande obra pra fazer Na vida de cada uma dessas pessoas E como igreja Pai Nós sabemos que é uma grande festa no céu Exatamente agora E nós também aqui Festejamos o teu nome Obrigado meu Pai Em nome de Jesus Amém Amém Eu quero pedir pra que vocês acompanhem A pastora Cláudia O pastor Gilmar Ele só vai dar uma palavrinha com vocês De um minuto É bem rapidinho Vai entregar algo pra vocês Deus abençoe Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Ô irmão Você pode aplaudir mais forte O nome do Senhor Não, mas é pra aplaudir mais forte Não torne comum O que é sobrenatural Não torne comum O que é sobrenatural Ei Deus está levantando a viva Deus continua levantando os disponíveis Deus continua fazendo uma obra E eu quero dizer Você não poderia viver num momento mais incrível Da história Do que exatamente Este momento que nós estamos vivendo John Wesley correu o seu trecho Billy Graham correu o seu trecho William Seymour correu o seu trecho Agora é a tua vez É a minha vez De incendiarmos o mundo Com o amor de Jesus Cristo Aleluia O amor de Jesus Cristo É a minha vez